Você já ouviu falar em pontilhismo? Pontilhismo é uma técnica de pintura que usa pontinhos para desenvolver várias imagens. Mandalas, figuras, folhas, flores. Você pinta tudo fazendo pontinhos. É o que o Evangelizar te trouxe hoje para você, através da TV Evangelizar, que está aí na sua casa, com o maior carinho. Como sempre a gente fala, da nossa família Evangelizar, para a sua família, dentro da sua casa, agora, uma técnica nova de artesanato. Veja lá se você curte. Tícia, vamos mostrar para o nosso público o que a gente vai fazer hoje. O que vocês trouxeram de lindo para nós. Então, hoje nós vamos trabalhar com uma mini mandala. Na verdade, ela tem 10 centímetros de diâmetro. O MDF tem 3 milímetros. 3 milímetros, mais fininha. Depois a gente mostra com mais detalhes. Sim, a gente vai falando de todos os materiais que serão utilizados. E eu acho legal falar aqui um pouquinho de cada um deles. Isso, o que a gente precisa para fazer. Sim, eu vou começar explicando da tinta. Aqui eu coloquei no Godezinho todas as tintas que nós vamos utilizar. É legal que o pessoal de casa, eles podem reaproveitar alguns materiais, tipo as tampinhas, para colocar a tinta. Ah, sim, quem não tem o Godez, que é o potinho certo. E as tintas que eu gosto de utilizar são as tintas PVA, que elas têm uma facilidade. A base de água, né? Isso. E o material que eu utilizo, a base que eu gosto é o MDF, que a gente encontra em vários formatos, em vários tamanhos. Alguns apliques que também podem ser feitos. Ah, tipo desenhinhos, né? Isso, né? Ou com um buraquinho para que a gente possa fazer um colar, um chaveiro, né? E aí vai da criatividade da pessoa. Certo, a base MDF, então. Sim. Né? O que mais? O legal para desenhar. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de desenhar, tem outras pessoas que têm mais facilidade. Então, para as pessoas que têm dificuldade de desenhar, nós temos os stencils, né? Aqui eu tenho dois modelos e ao longo da nossa conversa eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. Sim. A régua, que é essencial, o compasso e o lápis. Pode ser o lápis de escrever normal. Certo. Certo? Para fazer o pontilhado, né? Que são essas bolinhas, né? Que a gente vê. Para começar o trabalho colorido. Isso. E que são de tamanhos diferentes e que é isso que fica bem bacana. Aham. A gente pode usar desde material profissional até materiais, assim, adaptados. Alguns materiais que podem ser adaptados. O lápis mesmo, nós podemos utilizar as duas pontas. Palitinhos de churrasco, a ponta do pincel, os boleadores. Esse instrumento que é bem bacana, que é o pinta-bolinha. E também aqui, né? Alguns outros materiais que nós podemos adaptar. Então, vai muito do dia a dia de cada uma das pessoas para poder encontrar o seu melhor meio. Tudo que faça um efeito redondinho. Sim. Pode ser tanto côncavo, né? Como o pinta-bolinha, como pode ser também chatinho, como o lápis. O efeito fica bonito. É legal. A gente vai ver isso no final. Para acabamento, eu acho legal e é necessário que vocês passem um verniz, né? Pode ser um verniz acrílico, fosco ou brilhante. Ele pode ser passado com pincel ou com rolinho, né? O rolinho ou o pincel. Então, e aqui, daí no final também eu vou explicar como que a gente pode pendurar essa mandala, que é uma das grandes dificuldades que as meninas têm muita curiosidade de como que a gente pendura isso na parede. Muito bem. Certo? Então, acho que nós vamos, né? Mãos à obra. Vamos. Eu trouxe um passo a passo, né? Para ficar mais fácil, porque o pontilhismo é um trabalho bem minucioso. A gente trabalha com... Tem que ser um trabalho feito com calma, não pode fazer com pressa. A gente tem que fazer em um ambiente bem agradável. Tem pessoas que gostam de fazer no silêncio, tem pessoas que gostam de fazer com uma certa música, né? Mas o resultado fica bem bonito. O MDF, né? Que eu iniciei o trabalho. Então, como eu falei, ele tem 10 centímetros de diâmetro, né? Com 3 milímetros. 3 milímetros. E foi passado a tinta PVA preta. Não esqueçam de passar a tinta atrás, né? Para fazer um bom acabamento, né? Então, a gente precisa ter esse bom senso também para ficar um bom trabalho. E para que a gente possa, então, fazer as linhas guias, como eu expliquei, ou a gente pode usar o estêncil, que algumas meninas têm dificuldade, né? Colocando ele na região central. Ah, para você começar o seu desenho, né? Daí a gente consegue achar o centro, né? E fazer, traçar as linhas. Ou, né? Fica neste formato, mais ou menos. E as pessoas, daí, vão traçando os demais, né? Os 4 pontos, né? Os 4 pontos. Os 4 pontos, depois faz o desenho. Ou, né? A gente faz com a régua e o compasso, que daí, no caso, a gente usa, né? Um pouquinho do desenho geométrico para poder fazer, então, o centro. É para centralizar, né? Centralizar bem o círculo, né? Porque é o começo da mandala, né, Tinsa? Se ficar um pouquinho torto, você vai ver no final que realmente... Fez diferença. Fez diferença. Tem, existem alguns truquezinhos que a gente pode utilizar para poder arrumar isso. Não vão, não desistam do processo. E, é assim, no começo a gente vai penando um pouquinho, mas depois a gente acerta. Né? Então, aqui eu já tenho uma desenhada, né? Para que a gente já possa chegar na parte mais bacana, que são os pontos. Centralizou bem. Centralizei, fiz as linhas guias, né? Sempre, eu falo que é um formato de pizza. O compasso, você pode... É livre, você pode utilizar ele, né? Na medida que você quer. Na medida que você quiser. Que nem o que a gente vai fazer aqui, eu fiz com... Acho que foram cinco linhas guias, que a gente costuma dizer cinco linhas guias. Aham. Né? E, terminado o desenho, então daí a gente pode começar o pontilhado. Muitas pessoas perguntam como que eu apago. Na verdade, não tem necessidade de apagar essas linhas. Porque no preenchimento, né? Com o pontilhado, elas já vão sumindo. Vão sumindo. E também... Na verdade, você não deixa muito forte, né? Também o risco. Não, bem fraquinho. O traço é só para conseguir localizar ali a... Fazer uma sequência. A demarcação, né? Para você ter uma sequência. Mas, é, você não vai fazer um risco, assim, a ponto de ficar aparecendo. Não, faz camão bem leve. É um fator bem importante. E assim, a partir do momento que você passar o verniz, você também vai ver que ele reage um pouquinho com o grafite e ele dá uma apagadinha. Então, é mais uma dicasinha, né? Mais uma dica que fica aí para todo mundo, né? Vamos começar pelo centro. Sempre iniciando do centro para o final, para a borda, né? Por que dessa forma? Porque assim você não tem o perigo de borrar. Ah, interessante isso, gente. Isso é macetinho, né? Sim, são macetes. Para você fazer o ponto central, você pode utilizar a ponta chata do lápis ou, né, esse instrumento aqui que é da cola quente, que algumas pessoas utilizam. Para esse caso específico, eu vou utilizar a ponta do lápis. A tinta não precisa estar tão úmida, é, úmida não, desculpa. Ela não precisa estar tão aguada, eu não misturo a água. Você não mistura a água, você não dilui ela de jeito nenhum, né? Faz a centralização do ponto, só joga ela. Começamos o processo. Bem na vertical, né? Sim. Para dar o pontinho. Para ele chegar e ficar bem certinho, né, o pontilhado. Ah, que legal. Outra dica que eu passo para as meninas é que a gente precisa fazer em forma de norte, sul, leste ou oeste, o pontilhado. Para esse próximo passo, eu gosto de usar o pinta-bolinha. Eu vou usar este aqui, são dois tamanhos, né? O número um e o número dois. O nome é pinta-bolinha mesmo? Pinta-bolinha, sim. E é fácil de achar esse tipo de material? Fácil de achar em casas de artesanato ou às vezes até em papelaria você encontra. Então, nós vamos começar com o número seis, não, cinco, né? Vamos começar aqui com o amarelo ocre. Ah, cada pontinha tem um número então, né? Para você saber exatamente. Ele começa o número um, vai até o quatro, cinco, até o oito. E aqui o pontilhado, sempre no sentido, né, norte, sul, leste, oeste. Outra dica, sempre para cada pontinho você molha um pouquinho na tinta. Porque assim daí você consegue fazer, né, tamanhos uniformes, simétricos. Se percebeu que ficou um pouquinho menor, você pode fazer um reparo, pode dar uma corrigida. E o legal é que as linhas guias vão fazendo com que você não se perca. Então, aqui, né, sempre certinho nas linhas. Ah, mas ficou muito espaçado. Não se preocupe que no final é que a gente faz o arremate, né? Que a gente pega daí os bolhadores, que são outros instrumentos que nós utilizamos. E fazemos daí o preenchimento para que não fique, né, muito o espaço preto. Algumas pessoas me perguntam, mas eu posso usar outra cor, né? Não o preto, não gosto do preto, quero usar outra cor. É o fundo. É livre, né? O pontilhado, o pontilhismo, ele é bacana que você pode usar, de qualquer forma, as cores que você tem mais afinidade. Fizemos já, então, o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Ele fica como se fosse uma florzinha, gente. Vocês estão percebendo? Sim. Ele fica bem certinho ali, acompanhando as linhas. Daí você não se perde. E segundo passo, agora nós vamos para o amarelo. Uma das coisas bacanas que você falou agora, que eu acho que é bom a gente salientar. Eu não posso, por exemplo, molhar e fazer quatro, cinco pontinhos na pressa, né? Não. Aqui existe um exercício... Muitas pessoas gostam de fazer o pontilhado porque... O exercício da tranquilidade, né? Para que até treine um pouquinho do controle da ansiedade, né? Então, e se você tem a vontade de ver isso sempre pronto, finalizado, você vai... É um autocontrole. Então, nós vamos já passar para um outro número. Aqui nós vamos colocar o ponto entre os outros que já foram pontilhados. Olha, gente, vai nascendo. Ah, mas deu uma borradinha. Não tem problema, deixa ele lá. Deu um pinguinho ali. Nossa, é tão minúsculo que eu não sei se dá para ver. Mas você está nos dizendo, então, que dá para corrigir. Não dá para apavorar já, né? Não, não. O legal é você... Se você borrou e o espaço, o ponto, ainda estiver longe do outro, você pode consertar com um cotonete. Com mais uma coisinha, aham. Mas se ele for muito pertinho, deixa no processo final, daí a gente faz a correção. Tem um jeitinho, então, de corrigir? Sim, sempre tem. A gente consegue dar jeito para tudo. Legal. Aí agora nós vamos... Fizemos, então, a terceira... Sim. Terceira fileira, né? Terceira fileira. Nós vamos para o próximo passo, que é o laranja. Vamos mudar aqui o tamanho para que... A ponta. Chegue na parte da linha lá certinho. E o interessante, né, Tia, isso que eu estou percebendo, que eu acho que também é uma dica bacana, que a gente pode dar para os nossos ouvintes todas, é assim, separar as cores que você quer, né? Certo. Então, você já faz uma... Uma prévia. E você usa a intuição do momento? Muitas meninas me perguntam. Você faz um estudo das cores? Como é que você... Isso, eu acho assim, que se você buscar muita coisa na internet, você consegue ter uma inspiração, né, para o trabalho. Porque nem sempre as pessoas têm o feeling, né, para você conseguir combinar as cores. Combinar cores, né? Essa é uma parte mais complicadinha. Mesmo que você não entenda nada de arte, né, ou não trabalhe com artesanato, se você pesquisar, se você for fazer uma busca, até mesmo na própria sequência das cores do arco-íris e tal, você consegue pegar, né, alguma... Uma linha... Uma linha de cores, né? Sim. Porque, às vezes, é difícil, gente. Quando você começa a trabalhar com cores, eu sei e vejo com as nossas artesãs também. Sim. É no pontilhismo, é no bordado, é na aquarela, uma série de coisas, né? Então, assim, saber previamente todas as cores que você vai usar, isso facilita o trabalho depois, né? Exato. Eu vou começar aqui com a cor goiaba, né, já mudei o tamanho... Tá mudando o tamanho das bolinhas. Pra chegar perto aqui das linhas. E a questão da cor que você falou é muito particular, é muito singular, né? Aqui o stencil que nós trabalhamos, às vezes, nas oficinas, as meninas que têm mais dificuldade de desenho, é bem bacana de ver o resultado final, porque o mesmo desenho, conforme as cores, é, fica totalmente, né, muda, fica bem diferente. Ah, que legal. E, às vezes, algumas ficam até duvidando, mas é o mesmo stencil? Sim, mas o que muda é apenas o... a combinação das cores, a disposição, o tamanho dos pontos que as meninas vão, né, colocando. É, eu tô vendo aí que você tá indo gradativamente, você aumentou, né, foi aumentando. Isso aqui dá um aspecto bacana. Um efeito diferente. E outra coisa, outra dica que eu dou também, quando você tem a dificuldade de combinação das cores ou você ficou naquela dúvida, né, não sabe qual é a cor que você vai utilizar, é, você pode bater uma foto ou pedir pra que alguém segure de longe, né, o teu... Porque muda o efeito. Porque daí você tem, né, um aspecto... Muda o efeito e você consegue ver melhor. Você consegue ver se você vai ter que ir pro tom mais claro, pro tom mais escuro, e aí você consegue, né, fazer melhor o teu trabalho. Ai, que bacana. Pra fazer o próximo passo, eu trouxe aqui já uma, né, seca, pra que a gente possa fazer, eu gosto de trabalhar com, né, um contorno, pra que realce um pouquinho aquilo que foi feito já. O centro, né? O centro. É. Então, esses contornos, eu gosto muito de trabalhar com o bolhador. Os bolhadores são adaptações, na verdade, porque isso aqui é um bolhadorzinho que a gente usa pra unha. É, eu ia até perguntar, esse é um instrumento que você... Não, é pra decoração de unhas, né, você tá reaproveitando, então... Tem algumas meninas que fazem um biscuit, né, então aqui a gente... Elas usam também esse bolhador. E você compra, assim, o conjuntinho mesmo. Tem pra vender separado, tem o kit. Esse aqui é um kit, né, que vem todas... e são... tem pontas diferentes, né, os tamanhos são diferentes. Aqui, ó, dá pra ver bem certinho o que eu estou fazendo, seguindo a linha. Sim. Esse aqui é um processo um pouco difícil, até tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de manter, né, o movimento... Circular. Circular. Mas o pontilhismo é treino. Se você... quanto mais você praticar, quanto mais você exercitar, fizer, você vai perceber que cada dia mais o seu trabalho vai aperfeiçoando e vai ficando mais bonito. Isso deu uma iluminada, esse branco, né? Ele dá uma clareada, dá uma iluminada na mandalinha toda. Dá bem pra ver. E, assim, eu comecei a postar, né, as redes sociais hoje são um ótimo canal pra que a gente possa divulgar o nosso trabalho. E mais por, assim, curiosidade, pra ver o que o pessoal ia falar. Eu sou uma pessoa, assim, que não tinha muito hábito de mexer nas redes. E você começou no Facebook? Facebook. E cada vez que eu postava, vinham lá os comentários, vinham, né, os comentários e o pessoal perguntando de curso. Curso, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E agora? E agora? Será que eu vou ter que dar curso? Tô aprendendo e já vou ensinar? É uma coisa que chama atenção, na verdade. Chama atenção e abre um leque, gente, de coisas diferentes, né? Sim. A gente tem, ó, dá pra fazer chaveirinhos. Aqui tem toda uma linha de chaveirinhos. Aqui nós temos os ímãs de geladeira. Olha a quantidade de produto, né, Tícia? Todos esses produtos é feitos com esse material. Com esse material, né? Com o tabulinho, com o pincel, com o pincel, com... Aqui eu vi que você fez uns colares também. Sim. Olha que show, gente. Colar feito com pontilismo. Sim. E daí vem o pessoal bem adaptando. Uma peça totalmente diferente. E tá na... Aqui nós temos umas letras, né? Que eu acho que dá pra usar também pra colares ou pra chaveiros. Esse era, na verdade, um chaveirinho. Eu ainda não coloquei. Mas dá pra fazer ímã de geladeira. Muito bacana. Até pra lembrancinha de aniversário. Então aqui terminamos mais um processo, né? Sim. Aí você foi só... Sim. Aí eu fui só seguindo... Seguindo o branco. O branco. Pra fazer a parte agora do amarelo, eu vou voltar nas linhas guias. Então, as linhas guias... Eu vou voltar no amarelo e faço da seguinte forma. Primeiro eu faço somente... Só nas linhas que você já tinha de marcar. Porque daí assim eu consigo medir, né? Quantos pontos eu vou colocar entre elas, né? Entre essas linhas, pra que fique de uma forma simétrica. Mas na verdade, você sabe que o pontilismo não precisa ser assim tão perfeito. Se você for buscar um pouquinho... Isso é bem claro, né? Se você for buscar um pouquinho da história do pontilismo e tal, as comunidades aborígenes na Austrália, há muito tempo atrás, eles tinham, né? E até hoje na Austrália é uma cultura muito forte. Eles utilizam gravetinhos pra fazer em materiais tipo madeira, folhas. E não é simétrico. Não tem como ser simétrico. Até mesmo, né? O próprio... Até o próprio palito, ele tem às vezes alguma irregularidade. Então, não precisa se preocupar em deixar o pontinho perfeito. As meninas sempre me perguntam, Tícia, mas como que você faz tão perfeito? Eu falo, gente, mas não precisa ser perfeito. É que as pessoas estão acostumadas a querer ver tudo sempre... É, a gente culturalmente, a gente vem, né? Com essa coisa que tudo tem que ser agora o perfeito e o em série. Esse perfeito, essa coisa das coisas serem todas iguais, ela vem muito dessa cultura do produto em série, né? Esse é o único produto que consegue sair realmente um igual ao outro, né? E o pontilismo, ele não tem regras, assim, né? É uma técnica, mas... É mais intuitivo, né? Isso. Eu falo, né? Que o pontilismo é prática, intuição e... A prática, intuição e outras coisas que eu falo... A paciência. Prática, intuição e paciência. Sim, né? Isso é muito bacana. Isso faz bem pra vida toda, né? Não só pra hora de pintar. Pra todos os segmentos. Ó, aqui eu tô colocando os pontinhos, né? Pra... Entre as linhas guias. Sim. Né? E aí... Tinsa, o que eu vou fazer com esse preto que ficou aqui, né? Que existem alguns espaços. Não se preocupem que nós fazemos todo o acabamento no final. Você faz, você vai pintando, né? Assim, o processo de tempo, vamos falar um pouquinho. Você pintou o teu MDF com preto, depois você dá um... Você começa a mexer já logo em seguida ou você dá um tempo? Geralmente eu faço o processo do preto, do risco e o início, né? E às vezes eu deixo já uma boa parte do material do MDF já pintado de preto, que facilita bastante. Aí só vou pras tintas e daí, né? Fica mais fácil até pra gente se organizar na bancada. E ele seca rapidinho? Muito rápido. Muito rápido. Se você quiser usar um soprador ou algum secador, assim, mais longe... Secador de cabelo? Você pode fazer isso, mas você não tem a... Tipo, é bem livre o desenho, você não tem essa preocupação de ter que fazer algo parecido um com o outro. E aqui eu vou começar, ó... Ah, você já está preenchendo, né? Entre os pontinhos amarelos. Isso, só pra mostrar pra vocês aqui, né? Como é que a gente faz usando o bolhador. Esse bolhador já tem um outro tamanho. Tem algumas pessoas que até deixam alguns espaços em preto, não tem problema. E assim, pra que a gente possa adiantar o processo aqui, tem a outra fase que eu deixei pronta. Que é pra gente chegar... Ah, acho que era legal a gente... Nesse processo aqui, ó. Vamos só mostrar aquele pedacinho lá. Os dois juntos, né? Que você fez os dois juntos, né? Então, aqui tem uma parte... É, então você consegue perceber que às vezes fica uma partezinha em preto, não tem problema. Que bacana. E assim, vamos fazer aqui o utilizar o laranja, mas com outro tamanho. Aqui o laranja você pode utilizar tanto a ponta do lápis, né? A parte chatinha do lápis. Ou você pode utilizar também a parte côncava do pinta-bolinha. Só vamos limpar bem. Que faz esse tamanho. Que faz esse tamanho. Que faz esse tamanho. Pinta-bolinha. Esse aqui eu comecei com o pinta-bolinha, então a gente vai terminar o processo. Que bacana. E agora, nesse período mesmo que curto, que a gente acha, você já tem a tua marca, né? Pontos em coles. Então, minha. Meu Deus. É uma coisa assim que não tava previsto, não tinha pretensão nenhuma, mas por ser algo que chama muita atenção pelas cores. Tanto no Instagram, no Facebook, até um canal no YouTube eu me arrisquei. Olha que bacana, gente. Não sei assim muito bem essa parte de edição e tal, mas são vídeos simples e bem didáticos, como dizem as meninas. Elas gostam porque são didáticos. E aqui, ó. Os pontinhos eu estou fazendo em cima do amarelo, né? E assim, um passo bacana que eu quero passar pra elas, de forma bem rapidinha, que daí a gente já chega no processo final ali, né? Ele pronto. Ah, aqui, esqueci. A gente pode preencher aqui também, já, ó. Quando você tá usando uma cor, você já pode aproveitar e já... Desde que esteja sequinho, né? Sim. Uma das coisas que também vale a pena a gente falar, gente, olha, é um tipo de técnica que você faz em qualquer cantinho da tua casa. Sim. Qualquer cantinho da mesa, podem ver. A tinta tá aqui, lógico, nós temos aqui um arsenal de materiais e tudo, mas em casa fica mais organizado. Então, assim, você pode até deixar, né, te esperando, secando, depois você volta, recomeça. É, eu gosto de fazer assim. Porque é um espacinho, né? Não tem sujeira, não tem nada. Não. As mandalas maiores, né, eu começo o processo, mas não é sempre que eu termino no mesmo dia ou no mesmo momento. Eu faço até uma parte. Se eu percebo que a inspiração acabou ou que ali travou... O teu tempo, o teu tempo dele. Cada pessoa tem um tempo pra poder fazer a prática. E aí, eu acho que vocês, né, o pessoal de casa tem que respeitar esse tempo, esse momento. É, porque às vezes você força, né? Você, com um trabalho manual, é um dos exercícios nossos, né? E você tá vendo nesse teu processo também, é o respeito com a gente mesmo, né? O limite, né? Cada um tem um tempo de aprender. Você tem que estar inspirado, você tem que estar com tempo, você não pode estar cansado, né? Então, essa é a parte boa do trabalho artesanal, né? E tem que prestar muita atenção nisso, né? Tem que ser intuitivo e tem que ser uma coisa prazerosa. Você não pode fazer disso algo, uma coisa... Que legal. Ó, aqui, ó, só pra gente finalizar, que é uma parte bacana, que é agora a parte... Do finalmente. Finalmente, ó. Que são os pontinhos decrescentes. Eu usei o boleador. Nessa parte, vocês podem ver, eu faço só um... Ah, o decrescente, você faz mais de um pontinho. Pega lá, ó, e faz de forma decrescente. Dá uns quatro, três, quatro pontinhos, né? E é isso que vai dando o realce, como vocês estão vendo ali na parte final já da peça acabada. Acho que vale até a pena a gente pegar, depois a peça acabada e comparar, pra ver exatamente o processo que você tá fazendo. Gente, a mandala nasceu? É isso aí. Certo. E aí, as várias... Eu só quero uma dicasinha tua, porque assim, a gente tava falando em... Como que eu vou fixar? Então, no ímã, coloca-se o ímã, né? Esse é natural. Mas eu queria que você desse uma dicasinha, então, de como que a gente fixa na parede, né? Que eu acho que isso é uma dificuldade. As meninas podem utilizar, né? A fita dupla face, que se for o MDF de 3 milímetros, não tem problema nenhum. Ele segura tranquilo, até de diâmetros maiores. Se for, né, um MDF maior, mais grosso de 6 milímetros, vocês também podem utilizar, né, o ganchinho... Ah, o parafuso e o parafuso. Porém, eu também consigo utilizar o ganchinho, né, na parte de trás aqui, com o MDF de 3 milímetros. Porém, daí a gente faz uma cola... Uma colinha. Com resina, né? Prepara a resina e coloca aqui, porém, essa resina tem que ficar uns 24 horas pra secar, né? Pra ficar bem bacana. E é isso aqui, gente. Tá aqui, olha que coisa mais linda. Eu queria só que você dissesse rapidinho o teu Facebook, né? Ah, sim. Como é que a gente te acha agora esse canal do YouTube? Como é que faz? Tá, né, nas redes sociais, se vocês procurarem pelo, né, pontos em cores, tanto no Facebook, no Instagram ou no canal, né, do YouTube, vocês conseguem achar os meus trabalhos, o meu passo a passo. E é isso, eu acho que é uma coisa bem bacana. As oficinas também eu faço divulgação por lá. Muito bem. O pessoal que tem interesse pode, né, me mandar WhatsApp e a gente tá aí pra poder ajudar e auxiliar no que for necessário. Ah, e eu te agradeço muito. Ah, eu que agradeço. Trazer todas essas cores aí pro nosso dia. Tá ok, obrigada. Obrigada. E daí, gostaram? Viram que coisa mais simples, mas ao mesmo tempo tranquila e terapêutica, né? Como a Tíncia fala dando aula dela. Quando você se concentra, você se abstrai do teu dia a dia, é o momento de você relaxar, é o momento de você fazer uma terapia, pintando coisas, fazendo pontinhos. E você pode transformar disso um produto pra venda, você pode transformar isso num presente, você pode transformar isso num enfeite pra sua casa, né? Uma bela mandala pintada de pontilhismo. É maravilhoso, gente. É colocar o seu dia todo em cima de um produto onde você relaxa, onde você trabalha com cores, né? Todas essas dicas que trouxemos no programa de hoje, você pode aproveitar de várias maneiras. Então, espero que vocês tenham gostado, né? E estamos aqui com o nosso telefone, 41-322-16060, né? Para quem quiser se associar à obra e evangelizar. Ajudar também a esse tipo de programa continuar indo adiante, a gente precisa disso. E a gente precisa também que você dê a sua opinião nas nossas redes sociais. Diga se você está gostando desse programa, dê sua sugestão. Às vezes é algum programa que a gente não está trazendo, podemos até pensar nisso. Dê lá sua sugestão. Compartilhe com algum amigo essa técnica que ele possa aproveitar a nossa aula de hoje. Faça isso e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho